Eu vou ser sincero, sou louco por você Sinto o seu cheiro, lembro do teu beijo A menina linda que eu me entrego por inteiro Eu sou o seu petinho, você minha princesa Meu porto seguro, você é minha fortaleza You are in my life, I'm yours too Baby, what you do? You are with you Baby, what you do? You are with me You are in my life, I'm yours too Baby, what you do? You are with me You are in my life I'm yours too Baby, what you do? You are with you You are in my life I'm yours too Baby, what you do? Love So, amor, vem me dar a mão Vamos seguir em frente e viver tudo de bom Você é a rainha, dona do meu castelo Os dias vão passando e cada vez mais eu te quero Posso ser ciumento e você pode até dizer Mas tá aí a prova, amor, que eu amo você Não foi tão difícil escrever essa canção Porque eu tenho você como a inspiração You are in my life I'm yours too Baby, what you do? You are with you You are in my life I'm yours too Baby, what you do? You are with you You are in my life I'm yours too Baby, what you do? You are with you You are in my life I'm yours too Baby, what you do? You are with you Lady, what you do? Yaaah,�대 ya Bueno, ayo, ayo Ayoo, ayo Tchau, tchau. Tchau. Tchau.